Fala aí moçada da Odonto, professor Emanuel por aqui, é isso aí, turma do nono semestre aqui, terminando o seu curso de Odontologia e nós estamos aqui com uma galera muito massa, Amanda e Gabriele, que realizaram sua atividade de podcast falando sobre um tema extremamente atual e que, vamos dizer assim, gera muitas curiosidades, não é verdade? É verdade. Piercing oral e perioral. Quem nunca viu esse pessoal aí com um monte de pinturicalhos no rosto, na língua, no nariz, é esse exatamente o tema que nós vamos conversar. Mas para isso, deixa eu fazer as devidas apresentações de vocês. Gabriele e Amanda, vamos ver aqui. Gabi, como é que foi que surgiu a Odontologia na tua vida? Tu se acordou uma vez, bateu com a cabeça e disse, eu vou ser dentista. Como é que foi? Bom, eu sou filha de militar, né? E eu morei muito tempo em Manaus. E meu pai trabalhava num quartel que ele levava muitos recursos para os indígenas. E eu sempre ia, meu pai desde criança ele levava a gente. Então tinha muito atendimento odontológico, atendimento com os médicos, e eu sempre ficava na parte odontológica vendo os atendimentos. E desde então, eu sempre quis. Você encantou. Foi. Olha aí. E Amanda, você, como é que a Odontologia surgiu na tua vida? Então, foi desde muito novinha. Eu não gostava de extrair dente em casa. Então, o que que acontecia? A minha mãe tinha uma amiga que era dentista. Então, ela me levava para essa amiga extrair os meus dentes. E daí eu fui começando a ver com outros olhos. Quando todas as crianças ficavam se arrumando para ir para a shopping, eu gostava muito de ir para o dentista. Não acredito. Sim, porque nunca tive cara. Então, elas sempre falavam bem. Tipo, quando eu saía de lá, ela sempre falava, ah, dá um sorvetinho, dá um chiclete, dá alguma coisinha para ela, mãezinha. Aí, toda vida que eu ia para o dentista, associava que eu ia ganhar coisa depois. E daí, foi assim que iniciou o meu amor pela Odonto. E sempre eu quis fazer, e foi isso que eu fiz. É a realização de um sonho, né? É, tá sendo. De criança, literalmente de criança. É. E eu tenho certeza absoluta, a FACPP, ela tem um pensamento, uma linha de pensamento, voltada para excelência em tudo o que faz. Começar pelo Paulo e Gracêmia, eles não dormem enquanto não chegam na excelência. E eu tenho certeza absoluta de que, no decorrer desses cinco anos aqui, de FACPP, vocês tiveram acesso ao que há de melhor, ao que há de mais qualidade, tanto em equipamentos, tecnologia, como também do corpo de professores, e até mesmo da diretoria, está à disposição de vocês. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. que outros aprendizados vocês conseguem extrair da faculdade, da FACPP? O que foi mais que vocês aprenderam aqui? Além de endodontia, cirurgia, periodontia, dentística, e outros aprendizados vocês tiraram. Gabi, como é que foi aqui? Ah, eu acho que lidar com as pessoas, saber conversar, né? Porque você tem que ter a saber conversar com as pessoas, porque você está atendendo uma pessoa, um ser humano, você tem que ser... Mais humano, né? É. A empatia, né? Isso. E você, Amanda? É, eu aprendo a cada dia aqui, ser mais humana, ser mais empática. Quando o paciente chega aqui, eu tenho que ver pelo lado dele. Então, me colocar no lugar dele faz eu crescer um pouco mais como pessoa, assim. Como ser humano? Como ser humano. Ok. Nono semestre já está terminando o curso. Vocês lembram de quando foi que tudo começou aqui, entrando aqui pelo portão pela primeira vez, ali pela catraca pela primeira vez, muitas expectativas, né? Sim. Como é que vai ser? Muita insegurança, né? Ok. E agora, praticamente com quatro anos e meio, se vocês pudessem fazer diferente, o que fariam? Gabriela. Eu acho que com a maturidade que eu tenho hoje, eu faria muita coisa diferente. Eu me esforçaria mais, participaria mais de eventos, apresentar mais trabalhos. Das atividades, né? É, porque no começo eu acho que eu não tinha tanta maturidade e me sentia muito insegura, me sentia que não era capaz, sabe? E hoje eu vejo que eu tenho capacidade e que a faculdade me forneceu esse crescimento pessoal. Crescimento, gostei. Crescimento pessoal. Incrível como, embora isso seja muito sutil, às vezes até mesmo em pequenas doses, mas como se cresce pessoal. Não somente profissional. Profissional é importante. Profissional vai acontecer. Não tem como não acontecer. A gente trabalha dia e noite para que o profissional aconteça. Mas incrível como o pessoal também acompanha. Amadurecimento, crescimento. Aprender a lidar com desafios. Desafios pessoais, desafios dos trabalhos em grupo. Desafios de temperamentos diferentes. Comportamentos diferentes que às vezes não chegam ao que você espera. A responsabilidade, a cobrança que é muito grande em cima de vocês. Como esse crescimento é importante, principalmente quando vocês estiverem lá fora. Com certeza. Conduzindo a clínica de vocês, os consultórios de vocês, a vida de vocês. Conduzindo o CRO de vocês. Fico muito feliz. E você, Amanda, o que faria diferente? Então, eu acho que eu não desistiria da faculdade. Porque quando eu comecei a faculdade, eu comecei na Turma Fest, que era a primeira turma da faculdade. Então, por escolha minha, eu optei em trancar a faculdade e continuar trabalhando. Porque na época eu trabalhava. Hoje eu faria diferente. Hoje eu não desistiria da faculdade. Mas, eu estou aqui de novo, então é isso que importa. Mas, eu faria isso, diferente. Já está terminando. Falta muito pouco, muito pouco mesmo. Pertinho. E aproveita aí o gancho, Amanda. Próximos passos, o que é que o futuro te reserva? Então, eu procuro ir atrás dos meus amigos dentistas, que já se formaram, para a gente trabalhar junto. E também eu penso muito em fazer algum concurso. Eu penso que esse vai ser o início da minha carreira mesmo. Fazendo concurso, trabalhando com a atenção básica, que eu acho muito importante. E eu acho que merece uma atenção a mais, para a atenção básica. Existe até uma frase, já que você é concurso, uma frase clássica de concurseiro. Tem gente que não faz nada na vida, não sei estudar para concurso. Concurso, você estuda até passar. Não estude para passar, estude até passar. Existem muitas opções de concurso. Inclusive, quem é meu aluno sabe que eu falo muito sobre essa questão de concurso. Desejo a você bons estudos. Obrigada. Um momento, vai chegar a hora, você vai passar no seu concurso. Eu já fico na torcida aí por você. Se quiser. E, Gabriela, e você, quais os próximos passos? Eu acho que eu vou atrás da Amanda para trabalhar com ela. Olha, com os amigos. É, mas o principal mesmo é estudar e dar um concurso, para ter uma estabilidade, né? Talvez, depois da estabilidade, abrir uma clínica e aí eu chamo os meus colegas, né? Chamos os colegas. Tá vendo? Inclusive, tu estás fazendo, vai se fazer endodontia? Isso. Ótimo. Pós-graduação. Tem alguma pós-graduação em vista, Amanda? Então, não tenho por agora, mas eu gosto de quase todas as áreas, assim. Eu acho que a primeira pós que eu vá fazer é algo mais estético, pré-estética. E logo após, quem sabe, prótese, implante, sei. Tá muito em aberto ainda. Ok. Logo, logo vai definir. E aí eu desejo para a Gabriela e a Amanda muito sucesso na vida profissional de vocês. Obrigada. Piscin oral e perioral é o tema de vocês. O que você precisa saber? Então, o nosso podcast, ele vai estar dividido em três blocos. O primeiro bloco fala sobre a conscientização. O segundo bloco fala sobre a técnica. E o terceiro e último bloco vai falar sobre os riscos do uso. E aí eu já vou passar a palavra para a nossa colega Gabriela, que vai estar falando sobre a conscientização. A importância de falar sobre esse tema com pais, professores, estudantes. O menino chega em casa, pai, vou botar um piscin. E aí, como é que é esse lance? Como é que é essa parada, né? Afinal, digo, e o que é isso, menino? O que é um piscin aí e tal? Então, Gabi, o que é o piscin oral e o perioral? Me ajude a entender essa diferença. E quais são os alertas? O que é que pais, professores e estudantes precisam estar atentos? Pronto. O piscin oral, ele é mais voltado para o interno, né? Da boca. Da boca. Da boca. E já o perioral, ele é voltado mais para o externo, normalmente. Na bochecha, no lábio, né? Normalmente são esses piscins. E o que a gente deve fazer para conscientizar os jovens, né? Porque, assim, o piscin, ele chegou na sociedade... Ele criou uma população, assim, ele já existia no Egito antigo, né? Nos maias, né? É tão antigo assim. É, é bem antigo. Ele era símbolo de riqueza ou de religião. De riqueza, de realeza, essas coisas, sabe? E ele ficou popular na época que apareceu os punks, os hippies. Sim. Então, o piscin não é só um furinho. Ele também tem o seu significado de posicionamento na política, né? A sua identidade. Empoderamento, né? Isso. Só que, querendo ou não, ele tem os seus efeitos colaterais. É por isso que é bom falar com os jovens, com os pais. O dentista tem que explicar porque é bonito, tem alguns que gostam, mas pode afetar a saúde oral da criança. Pode ser um foco de infecção, pode afetar a mastigação, pode desenvolver... Desgastes, né? Desgastes dentários. Várias... Existe, assim, na tua fala tu destacou que jovens, existe algum tipo de idade? Faixa etária, né? Uma faixa etária que você pode colocar antes, não? Assim, em alguns estados são proibidos colocar qualquer piscin em menores de 18 anos, né? O que é normal. É, mas... Até no Rio de Janeiro possui até uma lei, 2.907, de 1998, que proíbe a colocação do piscin antes do paciente ter 18 anos. Pois é. Então, dependendo do estado, é que vai... Se pode colocar ou não. Se pode colocar ou não. Tem alguns que colocam com o piscin dos pais, lógico, mas é sempre bom ter esse cuidado, porque até... É... Calma. O cuidado dos pais... O cuidado dos pais pra orientar, né? Porque, normalmente, a faixa etária é de 16 a 20 e poucos anos. Ali, 18 pra cima já... Mas ali tem os 16. E piscin, os efeitos colaterais do piscin não é, tipo, imediato. Tem alguns que são, que causam infecção, mas... Pode ser por falta de biossegurança ou por falta de higienização. Mas as consequências a longo prazo, né? Normalmente, a longo prazo, é por atrito, a joia entra no atrito com os esmaltes, né? Até mesmo na questão da higienização, assim... Do... Requer um cuidado a mais. Requer. A gente coloca o piscin na língua. É. Não atrapalha, não, na hora de comer? Na hora de comer, quando tá falando? Não, mas a pessoa acaba que fica estimulando, né? Aquele... Ela fica começando a ter hábitos deletérios, assim, com o piscin. Ela fica... Sim, acho que morde o piscin. Morde. Tem uns que ficam mexendo com a língua, né? A própria língua, ficam... Eu já vi até um caso numa rede social que a menina simplesmente pediu pro... Pro dentista tirar os molares dela, porque de acordo com ela, os molares estavam atrapalhando os piscins. Ah, tá. Não era o piscin que tava atrapalhando o molar. Era o molar que tava atrapalhando o piscin, né? É. É. Diferente, né? É. Em relação à higienização, assim, que eu tava falando, cerca de 50% das pessoas, elas reavaliam a higienização da peça mensalmente. 21% anualmente. Então, 50% limpa mensalmente aquele piscinzinho que tá na boca, mensalmente. Imagina, a gente escova os dentes, o quê? Três vezes ao dia e a pessoa só higieniza uma vez por mês. Peraí, porque isso aqui é o bloco alertar sobre os riscos. Sobre os riscos. Explica melhor como é que é essa parada aí. Não, então, é porque, assim, ele vai ser, o piscin, vai ser algo que, onde vai acumular tártaro, vai ser um foco de infecção, vai ter muito mais bactérias. Então, pra você desenvolver qualquer, até cara, hein? Um risco de infecção maior, né? Bem maior. Pois é, por isso que tu tem que ter cuidado. Tu quer fazer, tudo bem, a gente respeita, mas pelo menos tem que ter o cuidado, né? E além de ter o cuidado, você tem que procurar o profissional que saiba fazer isso. Pronto. Exato. Afinal de contas, vamos lá. Peraí que o negócio aqui tá pegando fogo. Quem pode aplicar o piscin? Dentista pode aplicar o piscin, fazer a técnica, como é que é? Assim, hoje em dia, as pessoas fazem cursos, né? Sendo da área da saúde ou não, fazem o curso e começam a aplicar. Só que por eles não serem da área da saúde, muitas vezes eles não têm conhecimento necessário pra realizar esses procedimentos, como questão de anatomia, questão de biossegurança. Eu já vi profissionais, porque eu trabalho com aplicação de piscina, né? Só que eu não coloco nos orais, né? Então, eu já fiz cursos onde eu via profissional que não sabia calçar uma luva estéreo. Porque a gente usa luva estéreo, tudo esterilizado, a joia é esterilizada, a luva tem que ser estéreo. A gente usa clorexidina pra limpar. Então, é praticamente uma cirurgia. Porque você é algo invasivo. Então, você tem que saber manusear tudo isso pra que não tenha uma infecção, algo assim, né? Infecção cruzada, algo assim. E você trabalha com isso, Gabi? Trabalho há três anos já. Eu comecei quando eu tava entrando na faculdade. Aí, eu tinha uma amiga que era tatuadora, ela queria abrir um estúdio e queria alguém pra perfurar. Aí, ela pagou o meu curso. E aí, eu tô até hoje. São duas profissões que caminham juntas, né? O tatu, o que chama tatu, né? Isso. Tatuador. E o pessoal do piscin, né? Os estudos caminham juntos, né? Isso. Nessa área. E tem curso específico pra isso? Pra piscin? Sim. Tem. Hoje, tem até alguns que são as perfurações humanizadas, que normalmente são feitas por pessoas da área da saúde. Normalmente, é enfermeiro, farmacêutico. Que eles também fazem perfurações até em bebezinhos, mas só aquele brinquinho, né? Mas, mesmo assim, eu vejo nesses cursos que tem gente que faz sem ser da área da saúde e não tem conhecimento do básico. A anatomia. Isso. Os riscos de infecção. Controle rigoroso que tem que ter na biossegurança. Demais. E, por exemplo, se a gente fosse indicar alguém colocar o piscin, a gente indicaria os piscins de dental, que tem o piscin dental e tem o piscin bucal, né? O dental é uma joiazinha que é colocada no esmalte do dente. Então, ele necessita, como a gente fosse fazer uma restauração. Então, coloca... Só que não coloca o ácido, né? Coloca o adesivo e já coloca com a resina composta. É um brilhinho. É um brilho que coloca na vestibular do dente. Exatamente. Então, não ocasiona nenhum problema, porque quando a pessoa não quiser mais, ela vai no dentista, retira e acabou. Aí já envolve a parte da identidade do piscin. Tu quer ter identidade? Mas vamos ter uma identidade com segurança, né? Sim. Segurança em primeiro lugar. Sim. Afinal de contas, a técnica de aplicação. Uma curiosidade aqui, Gabi, já que tu trabalha com isso. Dói? Dói. Não dá pra fugir da dor. Tem? Ok. E chegamos agora, que é o nosso último bloco. Falar sobre os riscos do uso do piscin oral e pere oral. Pois é. Como eu já convencionei, ele pode causar desgastes, pode causar perder os dentes. E aí já vai afetar outras coisas, por exemplo. Hábitos teletéricos que você pode desenvolver. De repente, tá pendura e calho ali na língua, fica o tempo todo mexendo a língua ali, batendo nos dentes, isso pode, em algum momento, no decorrer do tempo, ao longo dos anos. Desgastando, fraturando. E até mesmo quando vai se colocar o vício, né? Também tem aquelas doenças que a gente pode afetar aquele cliente, aquele paciente ali da gente. Voltando pra biossegurança, né? Por exemplo, eu perfurei uma cliente, usei uma joia, sei lá, ela me devolveu a joia contaminada, eu só passo um álcool e não boto no meu outro quarto de novo. O risco que eu tenho de passar, sei lá, não sei se a pessoa tem uma ISP, uma doença virótica, uma AIDS, né, também, tipo, muitas doenças. Então, por isso que é muito importante ter o conhecimento de biossegurança, não é, eu falo muito pra minhas clientes, não é só um furinho, não é só um furinho que você chega e cura, tem todo um processo por trás disso. Quem procura vocês sabe disso? Tem pelo menos noção disso? Não, muitos deles não tem. Nem questão de material, muitos deles querem levar, levar, ah, deixa eu levar o meu brinco, eu tenho um brinco aqui em casa, deixa eu levar. Só que eles não entendem, às vezes eu tenho que explicar, ó, a gente faz todo um processo de utilização, a joia tem que ser de material adequado, não pode ser qualquer material. Normalmente os materiais que eu uso, ou é aço cirúrgico ou é titânio, porque são biocompatíveis, né, então diminui o risco de problemas. Então, é sempre tem que estar conversando com a gente, tem que ter calma, porque, queira ou não, nessa área você é meio que um professor, você sempre tá explicando as coisas. Já teve caso de você aplicar e voltar, ou seja, não ser possível fazer aquele piercing e a gente ficar assim meio que decepcionado, queria tanto, mas aí não foi possível. Já, já, sempre aparece alguém, ah, eu quero botar um piercing na minha boca, eu quero fazer, ah, eu explico, eu falo, olha, desculpa, eu sinto muito, mas eu não faço por questões de, de saúde, porque pode afetar a saúde do cliente, e ela, não, tudo bem, aí sempre fala, vou procurar outra pessoa. Ele mesmo, eu falando, ele não, muitas vezes as pessoas não tem curiosidade de saber, como assim, um problema na saúde, o que é, o que é aquilo, o que pode acontecer, as pessoas não pensam nisso, então, elas acabam, não, eu quero, eu vou fazer e tô nem aí. É, é a vaidade que tem que ser seguida com o profissionalismo. Pois é. Com certeza. Também, eu falo, uma coisa que eu falo muito é que a estética também tem que andar junto com a saúde, não adianta você fazer algo estético, se achar a coisa mais linda, mas aqui pro futuro, tipo, no futuro te afetar, afetar a sua saúde, não adianta, você tá se prejudicando do que se amando. Então, digamos assim, que a vaidade, a estética, ela não pode abrir mão da responsabilidade com a saúde, do autocuidado. Assim como também o profissional, que trabalha com essa área, não pode jamais abrir mão da biossegurança e todos os processos relacionados com a saúde e preservação da saúde do cliente. Sim, que importante, que é isso, pode. Tipo, é, vou falar de novo de dados, né? Será? Que 99%, assim, dos indivíduos portadores do piercing, é, em relação às complicações, 99% das pessoas que colocam o piercing, ele tem uma complicaçãozinha depois, né, Gabi? Por exemplo, edema... É, tem risco de dor, de dor, de inchaço... Porque, assim, é uma coisa que, na perfuração humanizada que tem, que algumas perfurações, algumas áreas não fazem, é usar anestesia, né? Eles usam uma anestesia atópica, que normalmente é usada em crianças. Mas, como já teve até um caso, não sei se vocês viram, teve um caso de um tatuador que usou anestesia, sem ter conhecimento de como usar, não sabe, não fez nenhuma anamnese pra saber se a pessoa tinha alergia, se a pessoa tinha quiso. E o cara colocou muita anestesia em excesso e o cara faleceu durante a tatuagem. Então, tipo, por isso que é importante você ser da área da saúde, pra você ter esses conhecimentos de anestesia, de efeitos colaterais... Ter esse cuidado, né, com o paciente. É, fazer sempre uma anamnese. Eu tenho a minha anamnesinha pronta. Chegou o cliente, eu dou a folha aqui, ó, você tem que fazer isso, 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 responder tudo isso, pra que a gente possa fazer o seu procedimento. Você tem isso, você tem aquilo, pra que a gente possa prosseguir. Então, tem como um protocolo que tem que ser seguido. Uma maneira segura. É a segurança pro paciente, como também a segurança pra você, como profissional. Sim. Com certeza. Existe limite de idade, que é uma curiosidade minha. Assim, tem alguns estados, você já falou, né, a partir dos 18. Sim. Existe uma idade limite, a partir daqui, né, já não dá mais pra colocar o piscinho e tal. Existe isso. Assim, se eu diz, a pessoa mais... Mais velha. Mais velha. Ah, eu acho que não. 50, assim, tipo, se eu quiser colocar o piscinho... Não, eu acho que não. A pessoa tem que... O importante é ser feito do seu jeito, mas sempre lembrando da saúde. Da segurança. Isso, da segurança. Porque não adianta nada sem segurança. Ok. Vamos nos dirigindo agora pro final do nosso podcast, palavras finais. Já me colocam aqui, Amanda e Gabriele. Obrigado pela participação de vocês. Tema super atual, super interessante. Primeira vez no nosso podcast aqui do nono semestre que aparece essa temática. Acredito que outras oportunidades também surgirão, porque foi o pontapé inicial. Palavras de despedida, Gabi, é com você. Ah, assim, se for pra dar pro conselho pros alunos que estão entrando agora, né, que talvez assistam esse podcast por curiosidade, eu acho que participem, não tenham medo. Segurança sempre tem, mas o importante é estar participando. Amandinha. Então, eu sou a mais do coração, assim. Eu acho que as pessoas que estão iniciando agora, tem que colocar todo o amor que elas têm, assim, na faculdade e focar. Porque quando você não foca, você não consegue o que você tanto quer na vida. Ok. E é isso. Foco, dedicação e muito estudo. Isso. É isso aí, gente. E a gente vai ficando por aqui no nosso podcast do nono semestre, que trouxe como tema, pisse oral e perioral, o que você precisa saber. Obrigado, Amanda. Obrigado, Gabi. Até o nosso próximo tema. Obrigada. Obrigado, Gabi. E aí E aí E aí